Vamos lá, pegar o transporte já, pra ver qual é que é. Pega o transporte. Já falei? Caralho! Falei, falei! Pega o transporte! Mano, tem uma coisa que eu não consigo. Falta o segundo objetivo. Não apareceu ainda. Cê tá no ar já? Uhum. Acho que agora aparece. Aí, ó. Lenda 3. Eu não consigo comer com garfo e faca, pizza. Cê tá zoando, sério? Uhum. Ah, depende. Quando eu tô jogando, eu curto usar. Mas, no geral, camão é... Camão é camão, né? Sem a mão é sem a mão. Viu? Ali na 3 tem que ir rápido, porque normalmente começam bem rápido os ataques lá. Ah, safado. Esse modo avançado aí, por enquanto... É, eu não sei o que quer dizer, por enquanto, né? Uhum. Tá aqui, ó. Opa! 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 Aresol. Desligue. Compreida. Compreida. Aí, é hiperdestruído, tropa, manpage, corra. Ué, cadê o comboio? Ih, caralho, tu explodiu esse. O C. Ah, explodiu num caminhãozinho só. Aí, o objetivo completo. Não, esse daqui completou. Ih, caralho. Não, não foi o meu não. Contacto. Ih, dando peito. Infantaria. Nossa, 2,90, mano. E aí? Não, não sei o que eles querem. Não sei o que eles não estão andando, eu estou aqui na cobertura. Vou descer, deixar a tropa na, na, nos outros objetivos lá. Já vou descer pra aquele outro lá em baixão lá. Pô, será que só porque explodiu um caminhãozinho? Ah, pode. Segundo. Não, acho que a hora que... Que zerar da su... 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 Porra, sério que não vai da... Filha da puta. Não recarregou minha tropa lá dentro. Nossa. O que é que ele vai caitar? Não, não. Os médicos provaram a cubana. Não, não. Não, não. Não, não. Esse é o suficiente. Que doce. O que é que ele vai derrubar? Essa é a abstração, hein? Não, eu vou descer lá na de baixo Ah não, essa daqui eu consigo fazer Essa que me marcou aqui agora? Ah, eu consigo fazer ela, eu tô aqui do lado assim Ah tá, achei que você tava com um ataque Não Tô deixando umas... Caralho, filha da puta Os caras tiram assim, porra Pousado Eu vou... Tentar extrair isso daqui de cima Nossa, a gente pra caralho pelo jeito Porra, isso não importa Meu Deus do céu, velho Contato Tira, porra Nossa, é 460, tô aqui fazendo ali Nossa, tio, tem muita gente aqui, velho Meu amigo do céu, vai logo, caralho Vucação V cauza Apolo Vá Assí Que lips Rela Escrivers Fin Osky Ball clinical andere Atual それで Inglater anybody Não Que D É Eu Não Cartag Que Se G Foda. Foda. Falou sim, padre. Caramba. Tá com sorte, hein? Eu ia continuar jogando. Mas joga pouco, pô. Aí fica... O pai ganhou o jogo do bicho duas vezes, cara. Louco. Ganhou 100 antes de ontem e 50 hoje. Tu caiu? Tu caiu, tô voltando. Tô indo pro 290 lá. Ah, eu tô com 4 aqui. Beleza. 5 ou base, né? É. Vou na 5, né? Chegou a passar na 5? Sabe como tá lá? Ei, ei. Tá tranquilo. Da hora, tio. Mas a dica aí foi válida. Jogar pouco, né? Não se empolgar muito. É. É. Ah, mano. Joga todo dia, dá isso, ponto. Todo santo dia. Aí é foda. Ué. O que? Ué. Eu vi o objetivo errado? Não. Eu extraí, caralho. Não. Tá de sacanagem que não foi. Puta, faltou mais ainda, sério. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Isso daqui não vai dar tempo não, eu acho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que muita gente aqui Nossa, porém, caiu Nossa, tinha mais aqui Eu não tinha visto Que merda Não vai dar tempo Era um oito, né? É, cara Eu peguei só quatro, mano Vacilei demais Ah, mas pra mim aqui tá marcando zero restante É, já peguei eles, mano Não vai dar tempo de levar até as cinco, eu acho Ah, tem 20 segundos Deixa eu dar cinco Dá não Deixa eu dar 2,90 ali Não vou a gente Caralho, deu tempo Nossa senhora Caralho, deu tempo Caralho Deu tempo Deu tempo Nossa senhora Deu tempo No último segundo, velho. Zona 7. É, eu vou ter que ir pra base pegar mais gente. Eu não tenho mais tropa aqui. Zona 970 ali, então. Tá próximo da base. Era 970. Lanchinho. 970 era extração também. Vou trocar de pegar com pessoa. Então. É, as duas aí, ó, de tripulação. É. Olha lá, 4. Não sei lá, nada a ver. Espera repara. Não sei lá, nada a ver. Ainda não sei lá. Tô com pouca gente ainda aqui Tô com muito RPG no bagulho Não sei se vai dar Capturar sete, talvez tenha que fazer duas viagens Acho que tá Tá quantas pessoas aí? Dez Ah, então se não der você vai lá Depois já pega seis aqui pra você fazer mais pontos Se sobrar Mano, já vou chegar Já pousando Ousado Tá quantos pontos aí? Não consigo enxergar, mas acho que Cinquenta, eu acho Nossa senhora, velho Maldito Nossa fila da puta aqui no meio do caminho Tá muito bom Ah, você vai passar longe deles Thunder, packs Onload completed, LC Boa Vamos ver Vamos ver Não, vai precisar Com certeza Ah, deu Tá bom Deixa uns RPG aqui só pra garante Você pega a carga Pode ser Dropar os malucos aqui na cesta Ah, mas tem a de ponta aqui, ó Vou tentar achar Você pega a carga? Beleza Beleza, beleza Vou tentar achar essa Nunca consegui fazer essa Deixar sem esqueta aqui então Vou lominar não Beleza A chique A chique Nossa Moscana A outra já tá comigo aqui, tá? Tô levando o cara pra base Beleza Fundo, 2 operações Lando, 1 1 2 2 3 2 3 2 Pega o helicóptero rápido? Não De repente eu quiser eu pego aí Acho que o meio é bem rápido até Ué, ou esse helicóptero não pega munição? Ou munição alto? Peraí Ah, ah Se ele tá marcando, pega Isso E aí 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 Se inscreva no canal. 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 A outra aí tá meio de boa aí também de pousar Posso queimar minha língua, mas Achei eles De boa aqui Vamos, tá? Vamos, tá? Vamos, tá? Vou passar ali de novo só de ousadia Vê se ainda tem gente Aí, acho que aí foi Nossa, véi O que que tá comigo hoje? O que tá acontecendo? Só evacuação, mano Caralho, quase todas foram, mano Tô indo com você lá nessa É a última Olha, estraia a patrulha Ah não, vou pegar essa Muito mais forte É aqui, ó Onde eu tô Aqui, ó, aqui, ó A direita é isso Eee Achei os caras pelo menos Matei um Atira, caralho Filha da puta Boa Meu Deus do céu, véi Muita gente, cara Caiu? Caiu? Não, caiu, caiu Tô indo até ali Pô, tá dando muito menos ponto Que as outras partidas que a gente jogava Parece mesmo Parece mesmo Estranho Oitenta e oito Acho que a maioria foi evacuação Talvez não dê tanto ponto mesmo Mas de ataque deve dar mais Nossa, acho que vou morrer, mano Peguei, peguei Tomar um míssil agora Tá de boa Meu Deus do céu Que boca Deu fracassado, velho Os caras Tavam tudo dentro Caralho, mano É, no darkness pile Mano, pior que eu usei fre ainda Eu olhei esse 420 Não, não Dois Eu vou levar pra dois, então Tá bom que eu vou levar 23, cara Ali Poxa, 23, cara Ficou 10 aqui Ah, nem fodendo Mas dá pra pegar na dois Mas, de qualquer forma As duas são duas já ainda Vou Eu vou pegar na quatro E levar na dois Pegar na quatro? Não, tudo na dois Deixar na dois E reabastecer na dois Também Nem isso Peraí, você tá falando de como são? As duas Uma Uma você tem que levar 23, cara Aí pra cima Na dois Elas você tem que extrair Mas, de qualquer forma Você tem que levar na dois Entendeu? Entendi Atira, caralho Então, o que você acha que é melhor? Pegar os maus? Eu acho que é mais rápido Levar, porque não vai dar Tempo, acho, de pegar Evacuar Vai ter que fazer duas viagens Vixe, já locou aqui Foi aqui de trás Caralho, velho Não, não, cara Essa daqui é foda, mas Tem essas tropas em volta Deixar essa daí vencer Correr também Cara, é muita gente, mano Morri A próxima opção é que abrir A extração de novo Porra Um soldado Porra Vai pendurar do Filho da puta É Sabia, eu vou me matar Faz isso não, caralho Nossa, é veículo, mano Caralho, eu morri Já era Espera Eu tenho que pegar o suporte Nossa, papo de vida Não me é certo Não me é certo Não me é certo Isso aí Ah, mano, eu tô tomando perto da parte Nossa, sério Cara, eu tava com 110 pontos Mais ou menos Só nessa brincadeira Fiz Fiz uns 200 Boa, tem que distrair, né Tem Nossa, lá em cima Vamos lá Seus, contact! 3,40m é aquele ali pra baixo um pouquinho. Deixa eu tentar limpar o que tem lá. Tô já alocando aqui onde eu tô, cara. Tá maluco, velho. Já tomei já uma. Corta 4, caralho. Nossa, tem uma galera, mano. Ah não, achei que fosse um grupinho. Seus, contact! Seus, contact! Seus, contact! Seus, contact! Tá. Da onde eu vim, ele tem veículo. Não, vem pra cá. Pegando. Opa, tem um cara ali só. Morreu. Valeu. Só um, né? É. Não, não! Aí, gente! Onde você ta? Onde você ta? Que merda Que merda Valeu Uhuu Uhuu Iiii